Camarada Moçambique Conchapa Avança, eu venho aqui deixar um recado para vocês. Não venham me ligar, me chamar a atenção, para que eu não fale a verdade quando sou questionada. Deixaram a direção máxima do nosso governo, do nosso partido, se escangalhar por vocês estarem a dar elogios errados. O nosso partido está a ser conotado pela negativa, por causa de atitudes que vocês têm, que vocês viram os males e nunca apontaram. E vocês que fazem parte dos foros próprios e não conseguiram apontar. E quando são confrontados com a verdade, ficam incomodados, por quê? São membros que têm medo de aparecerem de novo. Deixaram o mal crescer em nível de Moçambique e não conseguiram terem coragem de apontar esse mal. Ainda vão a tempo. Apontem o mal, vocês que fazem parte dos foros próprios. Eu apenas faço parte da célula do partido. Não estou em outro escalão. E não estou em nenhum grupo do WhatsApp dentro do partido. Então, me digam qual é o foro que eu devo tratar assuntos do partido. Me digam. E, por favor, não me liguem para me chamarem a atenção. Chamem a atenção ao presidente do partido, chamem a atenção à comissão política, chamem a atenção aos membros do comitê provincial, do comitê central, a todos esses. Chamem a atenção para sábado guardar os interesses do nosso partido. Então, eu não vou ficar feliz de ver a minha família morrendo no hospital por falta de medicamento. Eu sou moçambicana. Não vou ficar feliz de ver buracos nas estradas e dizer que tem que celebrar. Celebrar o quê? Você que está ali nessa província onde tem buraco, o que você já fez? Por que não chamou as pessoas que estão ligadas direito? Que você tem acesso a essas pessoas. Estou pedindo não me ligarem. Quem me chamou e quem me serve é Deus. E estou a dizer uma coisa. Estão à vontade de fazer o que quiserem de mim. Em que sentido? Se quiserem me tirar do partido, podem me tirar. Não deixo de ser moçambicana porque eu já saí do partido. Podem me expulsarem. Estejam à vontade de fazerem isso. Eu vou continuar a servir o meu Deus. E vou continuar a servir a igreja. Porque Moçambique é de todos nós. Então, essa coisa de virem, quererem me amedrotar ou me chantagear, esquece. Se eu estiver a mentir, que Deus permita que todo o mal aconteça sobre mim. E se eu estiver a falar a verdade. E que Ele me proteja. E que toda pessoa que tenta fazer o mal sobre mim. Que o Salmo 91 se manifeste na vida deles. Que eles caiam. A direita e a minha esquerda. E que eles caiam nas armadilhas. E se tentarem me matar, que moram eles primeiro. Então, por favor, não venham me dar recados. Por favor, chame a atenção os diretores do poder. Simplesmente aceitei fazer uma entrevista. Fui fazer. Fui questionado e respondi. Era para eu mentir. E eu pergunto, já há um Deus que eu sirvo. Antes de eu servir ao partido, eu sirvi a Deus. Estou no partido por consciência. Então, se eu não me identifico com a visão do partido. Eu deixo vocês tomarem a decisão certa. Eu não vou sair voluntariamente. Mas se acham que eu não me identifico com os valores do partido. Com os valores do estatuto. Façam isso. E possam publicar naturalmente. Estarem em paz. Não estou comprometido com a agenda de ninguém. Não sou da oposição. Nunca serei da oposição. Saio do partido e fico na igreja. Não sou obrigado a entrar nos partidos. Para não terem certeza o que estou a dizer. Porque eu escolhi. E vendo o mal, não significa que eu não posso aprender. Não significa que eu não posso aprender. Se eu não aprender o mal que está na minha casa, é para aprender aonde? Se eu não apontar o mal que está dentro da minha casa, é para apontar aonde? É para eu sair e dizer que o meu partido não preste a ele ficar no outro partido. Para fazer o que lá? Será que lá não haverá confusão? Em todos os lugares há confusão. Eu estou a dizer aquilo que está a falhar. Então, por favor, não me mandem recado. Se há um recado que devem fazer, façam para o presidente da república. Façam para os membros da comissão política. Façam para todos. Porque não pode haver greves constantes quando tudo está em ordem. Não pode haver guerra em Cabo Delgado se tudo está em ordem. Vamos nos consciencializar e vamos trabalhar para a nossa nação. São nossos irmãos que estão morrendo em Cabo Delgado. O que é que nós estamos a fazer? Então, por favor, parem de mandar recados para mim. Então, vamos lá.